Fala malarques! Belezeira! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no canal, fiotes! Galera, é o seguinte, todo mundo sabe que temos um grupo lá no WhatsApp oficial aqui do canal, né? E aliás, se você não sabia, ajunte-se a nós. Pois bem, eu tava lá conversando com o pessoal, né? E publiquei o link de um vídeo avisando a galera pra ir lá assistir e tal, e olha o que eu recebi de resposta. Ô, Lil, o bonde hoje tá com o instinto hoje de caçar tesouro, mano. Hoje o papo aqui é só item lendário. Lil, vai lá buscar um item lendário pra você ficar arregaçando os caras, Lil. Bora? Cai pra dentro, meu parceiro. Vambora! Pô, só tá com aquele tridente safado do Poseidão, neguinho. Vambora, pegar uns item lendários pra dar uma facada no bucho. Vamo, mano! Pois bem, Anderson, meu parceiro. Atendendo a seu pedido, meu amigão, vamos começar uma série dentro da série, tá ligado? Sim! A partir de hoje vamos trazer vídeos de equipamentos lendários, como conseguir cada um deles, localizações, atributos e etc. Beleza? Vocês do grupo do WhatsApp, vocês sabem, meu, aqui o espaço é de vocês. E se querem itens lendários, teremos itens lendários no canal. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela força, pessoal, impulsionada no vídeo. Vocês estão ligados que isso ajuda demais. E se ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Conheça meu conteúdo, meu trabalho, os vídeos e tal. Se gostar, se inscreva. Junte-se a nós e não esqueça de marcar o sininho também de notificação, beleza? Bom, vamos lá. Galera, vamos começar essa série, entre aspas, né? Mostrando a lança de Aquiles. Sim, mano! Um item de classificação lendária que muito me agradou, tá ligado? E não é preciso enfrentar ninguém pra conseguir. Não se preocupe, então, quanto a isso. Ah, meu nível é pequeno e tal. Relaxa, meu. Você não vai precisar bater em ninguém ou apanhar de ninguém, beleza? Vamos à localização. Esse item, pessoal, ele vai estar presente aí num forte, tá? Nesse forte que vocês estão vendo aqui do lado. E ele fica na região lá da Macedônia. E se chama Fortaleza de Olinto. Dá uma olhada aí no mapa. Chegando lá, se você der uma sobrevoada com o Icarus e tal, e ver a quantidade de nego que tem pra enfrentar ali dentro, meu, até assusta, eu sei. Mas, como eu já falei, relaxa, tá? É, vejam aqui em que lugar exato o baú lendário vai estar te esperando. Ele fica dentro dessa pequenina aqui, construção, lá no forte, tá ligado? E sim, ele vai estar muito bem protegido, meu. Vai ter ali uma galera, né? Que, na minha opinião, é o mais alto nível hierárquico dos espartanos. Inclusive, o rei dessa localidade e tal, ele vai estar ali também. Por isso, tamanha proteção. O que fazer? Furduncio, meus fiotes. Furduncio, cara. Causa lá dentro e sai vazado da fortaleza. Saca só. Meu, olha que dica marota, meu. Eles vão sair, todo mundo. Todos eles vão sair daquela pequena construção, meu. Eles vão se esquecer do tesouro, né? Do baú e tal. E vão sair aí à sua procura. No meu caso, eles chegaram a sair da fortaleza, meu. Saíram da fortaleza. Claro, que foi só chegar depois, né? Entrar, esperar eles se acalmarem e tal. Entrar de novo na fortaleza, sem derramar uma gotinha de sangue sequer. E, maluco, passar o cinco no baúzão. Olha que baú bonito. É, galera. Esse é o baú lendário, tá? Todos no game são assim, né? Com esses ornamentos todos aqui, tá? Achou um desse no mapa? Mano, fique feliz. Que o que tá ali dentro é coisa boa. Basta abrir. E tá aí. A nossa lança de Aquiles, cara. Sem sofrimento nenhum. Vamos lá dar uma espiada no nosso inventário, né? Basta você acessar lá as armas. E você vai ter na seção lança a sua lança de Aquiles. Olha só os atributos. 11% de dano de caçador. 12% de dano com lanças. Excelente isso, né? E o atributo especial dela aí. 20% de dano com habilidade de disparo múltiplo. Então vocês já estão ligados qual que é, né? Se você usar aquelas flechas que dão disparos rápidos e tal. Mano, 20% a mais de dano. Ou mesmo, né? Com aquela opção, aquela habilidade que você pega e lança três flechas de uma vez, tá ligado? Mano, legal. Show. Cara, ela ficou bem legal, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nela agora de perto. Saca só os detalhes, meu. É muito bem feito. A Ubisoft, meu, tá arrebentando no detalhamento das armas. Ela tem uns entalhes, né? Na ponta, no corpo e tal. E a lâmina, obviamente, é bonita pra danar. E aí? Ela faz algum estrago mesmo? Haha, moleque. Como diz aí o maninho lá do FR Games, né? Aliás, um forte abraço pra ti, Fiote. Pega a arma e desce a chibata em tudo. E é isso aí, mano. Você consegue. Porque o bagulho é louco. Obviamente, né? Que essa arma, ela é um complemento claro pra armadura. O set, enfim, outfit, o que você preferir. De Aquiles. Vocês sabem que o game possui aí o traje de Aquiles. Mas ele é feito pra maninhos e não maninhas. Como eu tô jogando com a Cassandra e não com o Alexos. Nesse save eu não tenho como mostrar esse set pra vocês. Mas eu prometo ainda trazer aqui no canal ele bem detalhadinho, tá ok? Beleza. Aí, galera, tem mais uma dica, tá? Por exemplo, Kalil, eu não consegui causar lá dentro. Enfim, existe um meio mais rápido de conseguir essa arma? Sim, existe. Entra lá, na caruda, pega a arma e sai vazado. É isso mesmo, cara. Não é obrigado, né? Você está oculto e tal, sem ser visto pra poder pegar essa arma. Não. Meu, chega lá, chama a atenção dos caras, eles vão sair pra fora. Você corre lá dentro, pega e vaza. Vaza. Você fica lá dentro e morrer, você não vai conseguir a arma no seu inventário. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Se vocês querem mais vídeos sobre equipamentos lendários, comentem aqui. Falem, Kalil, quero tal equipamento lendário, tal. E eu vou trazer aqui também no canal pra vocês. Vou dar prioridade aos pedidos que vocês fizerem, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, né? Como eu falei, comenta aí pra gente conversar. E o grupo de WhatsApp tá lá te esperando. Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!